Olá pessoal, vim mostrar pra vocês as orquídeas que estão floridas agora, no mês de junho. Tem o Phalaenopsis, o Phalaenopsis tá pouquinho, tem essa linda aqui, olha que caixa. Olha pessoal, que coisa mais linda. Tá enorme, olha que coisa mais linda. Tem aquela ali que já faz muitos meses que tá linda ali, começou a cair a sua orquídea. Já tá vindo outra haste lá no pezinho. Essa linda, maravilhosa aqui também que começou a abrir. Essa tá com uma haste vindo ali, tá com duas bifurcando que eu cortei e tá com essa enorme bifurcada também. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha que vermelho. Olha, que riqueza. É um vermelho lindo demais. Olha que linda, pessoal. Phalaenopsis agora que tá começando o tempo delas. Tem mais uma aqui. Essa aqui ela é bem simplesinha, mas é muito queridinha. Olha que coisa mais linda do mundo que ela é. Ela é aquela que tá no... No toco. Três no pauzinho. Olha como ela é linda. Ela é um simples chique. Olha que riqueza. Tem a outra também. Essa aqui faz muito tempo que eu venho cortando, ela vem bifurcando, vem cortando, vem vindo. E continua bonita. Olha pra isso que coisa mais linda. Esses riscadinhos. Ai, eu sou apaixonada nesses riscadinhos, pessoal. Olha que coisa mais linda os detalhes dela. Todo riscadinho. Então, eu já falei a Phalaenopsis, que tá de florzinha aqui no orquidáneo. São só essas. Aí tem a Cateleia. Essa daqui é uma Triânea. Olha que linda. Ela tá linda. Não fica muito bom, tá pegando o resto de solo. Tem essa outra, que é uma Triânea também. Ela tá com umas pintinhas assim, mas é que choveu vários dias aqui, daí apareceu aquelas pintinhas de excesso de umidade. Mas é linda, pessoal. Então, o cheiro, essa ponta. Muito bonita ela. Tem meu Bulbufilum, que ainda tá de florzinha. Ainda tem caixinha. Olha que caixinha, que coisinha mais linda. É muita belezinha, né? Saiu até lá por baixo. Olha que tamanhozinho. Aqui atrás. Olha que riqueza. Lá atrás também tem outro. Ele tá com vários caixinhos. Tá todo lindão ainda. Tem o meu sapato grande aqui. Engraçado. Ele não é aquele Maldai Red, parece que eles falam. Ele é diferente. Ele é meio tímido. Ele não fica assim, aberto assim que nem o outro. Ele fica assim. Chatinho. Ó. Ele não fica bem aberto. Até as folhas dele é diferente da outra. Aqui sim. Ele é bem diferente. Olha que coisinha mais linda. Mas ele é muito bonitão, pessoal. E grande. Olha o tamanho do... Do moço. Pra ver dentro dele, tem que erguer ele. Porque ele só quer ficar de cabeça baixa, assim. Ele não gosta muito de se aparecer. Ele acha que não é feio, coitado. Mas ele é lindo. Ele é lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Olha aqui. Que detalhe. Olha que detalhe mais lindo. Ele é muito fofo. Deitei mais um pouco de sapatinho. O sapatinho agora que tá subindo o haste. Ela abriu bem pouquinho, por enquanto. Tá todo cheio de botão. Descomum. Tem botão pra todo lado. Olha quanto botão. Olha que coisa mais linda. Olha esse. Esse daqui é outro. Olha que lindo. Tem o Insigne e tem o Leandro. São os dois mais comuns. Olha que coisa mais rica. Tem a minha fofura aqui de sempre. Olha que coisa mais linda. Acho que não vai dar pra pegar por causa do sol. Essa hora aqui é ruim. Por causa do sol. Dá pra pegar mais ou menos. Engraçado, pessoal, que quando é uma assim, só, cai uma pra sair outra. Mas quando bifurca assim, que vem com dois galhinhos, daí ela não fica esperando uma cair pra outra sair. Fica as duas junto, ó. Engraçado. Isso eu não tinha reparado ainda. Daí fica as duas, porque tá bifurcado. E quando é sozinha assim, ela cai uma pra sair outra. Só que aqui é do mesmo jeito. Aqui cai uma pra sair outra na mesma haste. E o que bifurcou é a mesma coisa. Cai uma pra sair outra também. Ó, isso daqui é o MyDye, não é? É, MyDye Red, parece. Ele é diferente daquele lá. Aquele ali eu acho que é o verde. Então tudo bonito. Toda linda flor. Essa câmera também não tá ajudando muito. Ah, tem mais uma folóinopsia escondidinha lá em cima, ó. Restinho. É tão duro filmar com o sol. Fica bom, pessoal. A flor faz o favor, ele dá tudo o contrário ainda. Olha que bonita. Pronto, pessoal. Tirei a madame de lugar pra poder ficar mais bonito. Senão não dá pra ver nada naquele... naquele sol. Olha que coisa mais linda que ela tá. Bifurcou. A outra. Olha que linda. Agora sim, dá pra ver melhor, pessoal. Ela tava muito... sem foco. Olha que linda. É muito bonita, né? Adoro esse sapatinho. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Tem essa cateleia também, que já tá indo embora. Tá passando. Olha que coisa mais linda. Nossa, pessoal, essa cateleia, ela é tão grande, mas tão grande. Ela é maior que uma mão. Ela é maior que a minha mão. Ela é enorme. Essa também já tá linda. Aquela linda, enorme também, ó. Tá só no restinho, coitadinha. Meu zigopetron. Esse tá lindão ainda. Olha que lindão que ele tá. Tá um cheiro tão gostoso aqui dentro. Ele tá firme. Ele aguenta bastante tempo. Aqui ainda tem um restinho de tuín. Esse é meio rosinha. Bem flaquinho. Do ornitorrinho, que só sobrou uma florzinha ali. Duas florzinhas. Olha que lindo o cachinho. Tem mais cachinhos saindo. O vermelhinho. Tá bonitinho. Olha que lindeza. Esse aqui já se foi. Mas ainda tem botãozinhos pra abrir. Aquele ali. Este também. O popcorn também. Já foi embora. Essas aqui também, pessoal. Tá lindo. Também. E quem deu o ar da graça de novo. Mais uma vez. É a fofura aqui. Não, orquídea negra. Olha o botãozinho. Brotou tudo, 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 tudo. E resolveu... Florir tudo de novo. Olha que começou outra vez. Começou assim, cheia de florzinha de novo. Olha que coisinha mais linda. Acho que foi uns três meses já que essa plantinha tá dando flor. A hora que eu achei que ela ia parar pra brotar. Começou tudo de novo. Começou tudo de novo. Não é muito lindinha ela. Se você não tem essa riqueza, pessoal. Adquira uma. Ela é... Você sempre vai ter florzinha. É tão bonitinha. Olha que delicadeza. Essa daqui também saiu mais caixinha. Esse dia eu filmei ela, ela tava só com uma... Tinha só uma florzinha assim. Agora ela saiu mais caixinha. Várias caixinhas. Uma tolceirinha. Essa daqui também, ó. Assim indo embora. Olha quanta flor já caiu. Ela vai caindo ali. E vai saindo aqui. Aqui na pontinha ainda tem botão pra abrir. E lá no fundo já... Foi um monte embora. Olha, pessoal. O orquídeo na espata seca saindo. Muito cuidado, pessoal. Presta atenção. Não jogar a flor fora. Olha, saindo lá de dentro. Tem essa pequenininha aqui. Olha que tamanhinho. Ela é muito pequenininha. Tem uma linda abrindo aqui também, pessoal. Mas agora que ela tá abrindo, olha que coisa mais linda. Vai ficar enorme também, viu? Muito bonitona. Minha encíclia também. Olha como ela tá. Essa encíclia tem um cheiro, mais um cheiro. Acho que essa encíclia é patens. Mas é cheirosa. Olha como ela tá. Essa encíclia, ela nasce pra todo lado. Todo ano ela dá flor e ela nasce. Ali, ela nasceu ali. Porque ali é mudinha dela que nasceu. Os bichinhos vêm aqui. Logo, logo já vira cápsula. Esse aqui, ó. Esse aqui é filho dela. E no instantinho da flor. Aí, ó. Desde pequenininha. Nasceu aqui. Ela nasce em vários lugares. É tão fácil de nascer. Não lembro mais onde tem. Olha que os bobos bonitos dela. Acho lindo esses bobos gordões, hein? Lindo. Eu acho que aqui... Olha o lugar que ela nasceu. Aqui tem a tabuinha. Ela nasceu aqui, ó. Olha o lugar que foi nascer a mudinha. Não dá pra ver direito. E uma por trás. Olha pra vocês verem. Nasceu ali. Atrás da tabuinha. Aí, agora focou bem. Olha que lugar ela nasceu. Onde ela acha um jeitinho. Ela finca e fica. Aqui também, ó. Olha que tamanho. É sementinha que cai e nasce dela. Em vários lugares tem. E ela fica bonita. Olha que coisa mais linda. Então, pessoal, tem... Essa cartelinha aí também abriu hoje. Olha que tamanho. Olha que coisa mais linda lá dentro. Parece uma palhacinha. Toda maquiada. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Tem mais um monte de botão pra abrir. Tem outros com botão pra vir também. Olha que lindeza. Deixa eu ir pra lá. Pro outro lado, ó. É linda, né, pessoal? Sacalante vestida. Olha que lindeza. Olha que linda. Olha que linda. Agora, vamos lá pro outro lado. Agora, eu deixei a maior furor, pessoal. Essa. Essa fez de tudo pra se exibir, né? Olha que coisa mais linda do mundo. Olha o tamanho dessa patria aí. Olha que riqueza. Olha o tamanho. Aquela lá também tá vindo botões, ó. Eu só abri hoje. Aquela lá. Aquela lá do outro lado, ó. Agora, essa daqui... É tudo de um pé só. Olha que coisa mais linda do mundo. Isso que é capricho, né, pessoal? Olha, ela tá com quatro. Neste daqui. Quebrou o pezinho aqui embaixo. Tive que amarrar aqui. Mais quatro aqui. Cinco neste daqui. Mais três aqui. Ela tá com dezesseis flores. Olha que fartura, pessoal. Você tem que gostar de ver muito a flor. Olha que fartura. Que coisa mais linda do mundo. Ela é tão fininha. Olha que orquídea fininha. Você mexe com ela, ela chacoalha tudo. Tão fininha que ela é. Ela chegou não aguentar. Ela tá quebradinha bem aqui, ó. Tanta flor. Eu amarrei aqui na folha. Olha que riqueza de Deus, pessoal. Ai, muita flor. Olha quantas, 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 quantas. Muito linda, né? Então, pessoal. É isso aí. Essas são as orquídeas do mês de junho. Estão abertas. Às vezes, tem alguma mais feinha que o restinho. Mas são as orquídeas do mês de junho. Quem gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigada. Um Deus que abençoe a todos que já são inscritos. E até o próximo vídeo. Vou terminando por aqui com essa lindeza. Com essa coisa maravilhosa. Até. Deus abençoe a todos. E aí E aí